Bom pessoal, aqui é o Eudes, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre a máquina de vendas online E a pergunta é, a máquina de vendas online funciona? Bem pessoal, como eu disse, meu nome é Eudes, eu tenho apenas dois meses que comprei o curso a máquina de vendas online E não tenho conhecimento das ferramentas de marketing digital Tudo para mim é novo O que fiz foi seguir o passo a passo ensinado nas videoaulas que são muito bem administradas pelo Tiago Bastos Para quem ainda não conhece O criador da máquina de vendas online, o Tiago Bastos Não sei se vocês sabem, mas o Tiago Bastos vem trabalhando na internet há uns bons quatro anos Talvez até mais E durante este tempo perdeu muito dinheiro Quebrou a cara e caiu em muita cilada de guru digital Para quem não sabe, o Tiago Bastos é o criador do Fórmula 47 Atualmente ele tem um dos melhores infoprodutos do Hotmart Que é o Fórmula 47, um dos mais vendidos Mais de 5 mil vendas somente em 2014 E tudo isso ele construiu com uma máquina Uma máquina automática Gerar vendas constantes A máquina de vendas online é um método que gera vendas durante dias e semanas De forma constante Uma máquina escalável Que possui setup grátis E pode ser construída por qualquer uma pessoa Exatamente Qualquer pessoa De qualquer idade Basta ter uma conexão com a internet E seu computador, é claro Você não precisa ter conhecimento em programação Eu sou a prova disso Sem precisar ser nerd em programação Imagine construir um negócio 100% online Automático Que funciona 24 horas por dia E sem a sua supervisão Sem precisar entregar suporte ao cliente E sem vender para os seus amigos Você já imaginou um negócio desse? Imaginou? Ótimo Porque é exatamente isso que ele faz hoje Atualmente ele tem um negócio online Que lhes proporciona liberdade E um oceano de possibilidades Ganhos de 7.278,05 centavos A 10.588,38 centavos Neste negócio Quem gera para ele Não é por ano Não é por mês É semanalmente De 7.278,05 centavos A 10.588,38 centavos Nesta apresentação Quero lhes dizer E mostrar que não tenho conhecimento algum De ferramenta de marketing digital E que você também poderá fazer o mesmo Através das técnicas desenvolvidas Pelo Tiago Bastos Neste vídeo É a prova Do método Finalmente chegou a nossa vez Finalmente Você poderá ter acesso a este sistema De 10.588,38 centavos Por semana E tudo isso Sem fazer blog Sem gastar dinheiro Com anúncio no facebook Sem comprar mídia online E sem entrar em esquemas fraudulentos Não precisa você ter experiência Mais uma vez eu me entero Eu sou a prova disso Tudo é 100% legalizado e ético As campanhas são puro lucro E pura estratégia Online Eu que não tenho experiência alguma Já estou usando E gostando muito Já fiz minhas primeiras vendas O método é incrível Nas aulas do curso Ele lhes mostra Explicando um passo a passo Como criar campanhas Automatizadas Na internet A pessoa tem que ter apenas Dedicação e persistência Nada se chega lá Sem dedicação e persistência Se você tiver Essas duas coisas Dedicação e persistência E aplicar tudo o que for ensinado Será capaz de gerar comissões diretas Para sua conta bancária Em modo de piloto automático Sem parar Sem precisar oferecer suporte Apenas fazendo a intermediação Entre o produto E o cliente Realmente não precisa ter conhecimento Eu reitero mais uma vez Como eu já li sua lei Não tenho conhecimento algum Em técnicas de marketing digital Apenas me dediquei Fiz a minha página de pouso No WordPress E uma fanpage no Facebook Tudo ensinado Nas aulas E comecei a divulgar Espero que vocês tenham gostado Desta pequena apresentação E se tiver alguma dúvida Escreva-me Será um prazer Responder a vocês Dê um Um gostei Aí no No meu vídeo Se inscreva no meu canal E este é o meu primeiro vídeo Mas Querei Prazer em fazer outros Para lhes falar Sobre A minha pouca experiência Neste mundo digital Muito obrigado E um abraço a todos